Olha como o shape dele tá quebrado Tá quebrado Será que vai? Não, não faz isso Não faz isso Fala galera do canal do Traskiners Começando mais um vídeo aí pra vocês E no vídeo de hoje Temos um vídeo muito especial Vídeo de hoje vai ser só uma manobra nova Criativa assim, coisa que você vai falar e vai falar Meu Deus do céu! Vocês nunca viram na vida de vocês Nem a gente Se você gostou da ideia já manda pra geral Muito importante manda pros seus amigos que isso vai ajudar demais O canal, não esquece de compartilhar Se você já compartilhou deixa o like aqui embaixo Tu já viu os vídeos toda hora né mano Eu sei que tu já dá a moral, mas tem gente que não Então antes da gente começar mano, já clica aí no link na descrição Que tem a skate dos sonhos aqui Tem tudo na loja, tem roupa, tem skate, tem tudo meu parceiro Só isso que você precisa na verdade, roupa e skate Tem o cupom também, 3S2019 Que dá 10% de desconto Já se inscreveu no canal então? Podemos começar? Já tá feliz aí? Vamos começar logo, eu quero ver esse vídeo Eu também, cadê o celular? Cadê o iPod aí? 3, 2, 1 e foi Começando aí, meu Deus do céu Que isso mano Olha isso, Big Flip, Blizzard Flip Out Mano, isso não faz nenhum sentido A clássica primeira é que a gente já sabia Porque a gente veio a primeira pra saber se o vídeo é bom E isso mostrava que era Mas também a gente abre o vídeo e o cara já tá mandando na trick Não dá nem tempo de ver Olha isso mano Isso é uma parada aí, não entendi nada o que o cara fez Subiu a escada dando um no comply late hill terminha de back O que que esse cara tá fazendo aí? Um chão de madeira Tranquilão Kickflip! Ooooooooh! Ele caiu sentado ainda Caraca, mas foi bonito O flip foi colado Creeper! Tu viu a Ligia de Creeper Mano, ele deixou o skate parado Cara, isso foi surreal Esse maluco é bizarro Caraca! Meu Deus! Irado Meu Deus! Não é possível Caraca! Meu Deus! Mano! O skate do Mendes! O skate do Mendes! Esse skate Caraca! Não, esse vídeo tá muito bizarro Nos primeiros 20 segundos já tá absurdo Mano, dá o like, ele dá o manual Tem que deixar o like aí Não precisa impedir, mano Meu Deus do céu Flip Manny Reverse Caraca! Que isso, mano? Esse maluco é aquele bizarro dos manual lá É o... James Saito É Mano, o que é isso? Ele parou Ele vai voltar Caraca! Ele anda de manual como se você estivesse andando normal É, fica parado aí E não faz diferença pra ele ficar aí nas duas rodas Nooo! Oh, não! Saiu de kick, mano Não! Manual kick já é absurdo Olha isso, mano Ele anda tranquilão Olha a finura dessa porra Pra você travar Caraca! Como é que ele foi? Meu Deus! Sinistro e impossível 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 Ele vai flipar pra sair ainda Sabia Meu Deus do céu Não é possível Imagina a quantidade de vezes que o cara fica tentando... Olha esse Dark Slide, mano! Foi Dark Slide alguma coisa é Dark Slide, mano Eu nunca vi isso, mano Mano, num corrimão ainda Meu Deus do céu! Tá, que isso Esse vídeo tá bizarro Esse vídeo... Eu tô me sentindo um lixo agora Ah, gente aí Quando era melhor Caraca! Esse é suave O barulhinho Muito bizarro, mano Caraca! Ah! Isso aí é o clássico 3 e meia flip Leite 1, 2, 3, 4... Meu Deus! 5 5 Que isso, mano! Tem tempo normal? Tem! Impossível! Olha lá! Caraca! Como é que o maluco acerta e sabe que girou 5? É, é... Tipo, ele só adivinha... Ele tem que ver no slow Ele, pô, vou tentar mandar um sei lá o que... Leite 5, pô, flip E o maluco jogou tempero na carne... É, ele abriu tempero... Caraca, mano! É tipo o bebedouro com o nose E mandou... Caraca! É tudo muito bizarro! Nossa! O cara com uma perna só, mano! Ele flipou com um bagulho, com uma amuleta... Olha isso! Que irado, mano! O que que no gap, mano? O cara com uma perna só, cara! Mano, esse vídeo tá muito absurdo! Tá totalmente absurdo! Meu Deus! Caraca! Impossível! É que no nortezinho que ele tira o pé e deu um chute na bola! Surreal, mano! Ele deve ter demorado muito pra acertar isso, não é possível! Parece muito impossível! Tudo na perna... Caraca! Mano, o Felipe não se blanticasse! Meu Deus! Caraca! Eu acho que eu consigo fazer essa, mano! Esse olho de fronte no mesmo lugar! Pode crer! Mas deve ser bizarro! Que isso! Caraca! Não! Todas as manobras aí fechariam o vídeo parte! Todas! São tipo todas... Menos essa! É! A gente tinha que fazer uma parada dessa, mano! Que porra essa, mano! Que porra essa, mano! Quanto você acha que você tá na parede? É, eu tô na parede! Mas na real é o chão! Ó o Felipe Nunes aí! Esse maluco é brabo, mano! Caraca! Olha o flipão dele! Nossa! Tipo fake! Que isso! É um flip shift! Mano, esse é maluco! Ele deve ser tão forte! Porque tu imagina! Ele bate tudo com a mão! Caraca! Tudo com a mão! Olha o braço dele! Ele parece um rinoceronte, mano! Tudo com a força dos braços! Isso aí é muito absurdo! Como é que o cara tem coragem de mandar uma porra dessa cair em cima daquele caixotinho? É mesmo! Numa escada que já é alta! Nossa! Ele literalmente senta no crook de... E anda muito, mano! Cara! Mano, ele relaxa assim na triga! Bizarro! Meu Deus! Bizarro! Olha isso aí! Esse é aquele manual que o cara gastou ele! Do Wrecking Ball! O cara do Mani Busters! Mani Busters! Muita gente não sabe o que a gente tá falando agora! Com certeza! É um cara que quando a pessoa encosta o manual ele vai lá e reclama no Instagram! É! Ele faz um vídeo difamando todo mundo que arrasta o tail no manual! Sendo que ele botou a mão no Instagram! Ele vai falar assim! WTF! WTF! Caraca! É muito alto! Poderia ter dado muita... Nossa! Nossa! Deu certo! Que isso! Mano! E é um loop grande pra... Meu Deus! Oh! Oh! O bagulho da... Você já viu esse challenge, mano? É muito sem graça! Eu sei porque eu não gosto desse challenge de tirar... Eu também não gosto, mas esse aí é... Isso é absurdo! Foi difícil! É até se eu dei um sonho, com certeza! Com certeza foi o dei um sonho! Só ele pode mandar um bagulho! Nesse estilo! Olha lá! Foi ele, claro! Vamos mandar um Blunt Hill perfeito assim! Não! 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 Imagina o que que deu errado pro cara mandar certo uma vez na vida! Mano! Isso deve ter sido muito... Caraca! Noooo! Esse foi muito girado! Que isso, mano! Caraca! Que girado! Ah, esse é o maluco que reclama do manual, não é não? Esse é o maluco bombadão? Pode ser, ele não! Eu acho que é ele sim, mano! Olha! Eu acho que é ele sim, ó! Rock'n'Ball! Eu acho o nome dele! Mano! Mas tu imagina! Você e mais dois amigos ali fazendo... Caraca! Mano! Tá maluco! Uma porradão desse na barriga! De Wally ainda! Isso aí quebra osso, mano! Imagina! Tu bate no meio do tranc, assim, o parafuso aqui! Que isso! Quebra o teu osso, mano! Caraca! Caraca! O que você tá fazendo na barriga dele, mano? Ah! Meu Deus! Não! Ah! É o flanche, né? O flanche apoiou o peso inteiro! É, o cara sentiu muito! Tu viu? Que ele fez assim? É, eu vi, mano! 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 Isso aí, tipo... Meu Deus! O objetivo de ter amigos é isso, tá vendo? Caô! Bora o flip com o kick! Kick no ar! Impeciso! Nossa, cara! Na mesma hora! Mas isso foi sinistro! Isso foi sinistro! Mano! Cara, é tudo tão genial aí, cara! A gente tem que fazer alguma parada assim, nesse estilo! Eita! Oh! Pulou muito alto! É muito bom! Que porra é essa? Um cor de... Porra, cimento? É, um cor de cimento! Caraca, o maluco dele! Quem é feito pra mandar essa manobra? Mas, caraca, esse de que eu mando só com shape! Nooooooo! É aquele maluco que... É, ele mora, é! Tá ligado? Ele mora nos dias chuvosos! Não sei o nome dele! Cala que vai abrir! Não, não é possível! Nossa, é brujo levinho! Imagina quantas garrafas ele quebrou! É, imagina! Hard! Caraca! Meu Deus, Lec! Fui certo! Imagina o quão milimetricamente perfeito isso tem que ser pra fazer isso! Oh! Isso é o que a gente fez no vídeo! Caraca, a gente nem tinha visto essa parada! É, exato! Só foi parecido com o nosso, na real, o da lixa! Caraca! Bizarro! O que ele vai fazer? Que isso? Que bagulho mais aleatório, mano! Sim, vai mandar trick! Caraca! Não, isso é que é um maluco criativo, mano! Genial! E ainda anda bem, mano! Anda pra caraca! Caraca! Tem um preço do Walmart, cara! Que isso, cara! Ai, meu Deus! Mano, isso aí dá muito nervoso! Nossa! Caraca, mano! Ele é genial, mano! Nooo! Errou! Eita! Caraca! Isso que eu ia falar, mano! Caraca! Com certeza! Deve ter errado muitas vezes! Caô! Nossa! Nole, mano! Caraca! Nole, Felipe! Não é possível! Como é que faz uma parada dessa? Não tem nem como! Olha esse jovem sobre freestyle, mano! Olha esse jovem sobre freestyle, mano! Olha o shape dele, tá quebrado! Ta quebrado! No meio! Mentira! É o Garrett Giner! Diners, sei lá! Caraca! Isso é o que? Campeonato de freestyle! Meu Deus! Olha isso, mano! Será que vai? Não! Não faz isso, inclusive! Não faz isso! Meu Deus! Não! Não! Meu Deus! Que tenso! Nossa, mano! Imagina! Ele era com saída assim, tá ligado? Depois de fazer tudo isso, ele era um flick! É, mano! Fiquei tenso, falei, caraca! Não tinha ninguém na plateia! Como é que ninguém vai pra ver isso? Exato! Tinha um cara na plateia mexendo no celular! Caraca, menor! Muito sinistro! Esse foi um dos melhores vídeos que a gente reagiu, com certeza, mano! Todo vídeo que a gente vê, ele se supera! Compartilha, mano! Olha isso! Que isso, cara! Eu não tô entendendo até agora! Deve isso como inspiração pra sua vida aí! Quando tu for andar de skate, né? Pense em ser diferente! Que essa que é a graça do skate! Você pode fazer o que você quiser! Inventar! Não tem regra, meu parceiro! Não tem regra! Sem regra! Já deixou o like? Já compartilhou? Não vou nem pedir mais, mano! Tenho certeza que já fizeram isso! Tenho certeza! Vou deixar mais dois vídeos aqui pra você clicar também! Esse aqui é o último vídeo do canal! Clica aqui e assiste, mano! Muito maneiro! Clica nesse vídeo aqui também! Se você ainda não viu! Porque vai te deixar entretido! Porque ele é maneiro, tá ligado? É, se você já viu esse aqui, vê o outro! É, vê o outro! Clica neles aí! Clica nas bolinhas! Se inscreve nos canais! Se você ainda não é inscrito! Meu canal também tá aqui, ó! Então é isso! Valeu! É nóis! Uouuuu!